Aí o Emerson veio por dentro, ganhando o William Rocha, rola pra direita, pro William, arriscou de pé direito! Gol do Corinthians! Jorge Henrique! Corinthians! 1, América Mineiro 0. Aí a bola do Marcos Rocha, vem embora na área, vem um desvio de cabeça! Gol do América! Na alegria dos torcedores do América que marcam presença aqui no Pacaembu! Pelo jeito é o Fábio, Fábio passou, Chicão de pé direito, vai lá em cima da Neca pra defesa do goleiro do América! Tentativa do Kempis, olha o Kempis! Ele chapelou com o pé direito, bateu com o pé esquerdo, o Kempis dá vontade, hein? Paulinho tá aqui atrás, Jorge Henrique recebe, puxa pro pé direito, o goleiro tá adiantado! Possa e de bola do América, se manda Gilson, a inversão chega pra direita, pro Léo, arriscou pro gol! Bola pra fora! Arbitragem autoriza, Alex com o pé esquerdo, um foguete, teve rebote pro Paulinho! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Dois Corinthians! Um, América! Ademar, não tem impedimento não, hein? É, no que bate na bola o Alex, que tava na mesma linha, né? É, não foi impedido não, então foi oportunismo do Paulinho! E agora se enrolou o zagueiro! Emerson, o goleiro tá adiantado! Emerson prendeu, puxou, demorou demais pra definição, Emerson! Insistiu de pé direito, bate a bola pra fora! Rábio Santos com o pé esquerdo, vem pra Nário, toca de cabeça do Danilo! Nenê Cavalho é em cima pra defesa!